Tantas parcerias, tantos duetos, tanta coisa bonita, tanta emoção, mas não acabou não. Olha, eu tô aqui com uma homenagem dos muito mais de um milhão de amigos que você fez aqui na Globo, na parceria com o seu público por mais de 50 anos. Gostaria que você recebesse esse troféu como um símbolo do amor de todos nós, de todos os brasileiros, por você. E eu tô super honrada em entregar isso pra você hoje. É lindo. Que maravilha. Sabe que eu acho que isso merece um brinde, né? Um brinde? Vou segurar pra você então, só que essa eu não vou ver ali de trás, não. Eu vou ver ali da plateia, tá bom? Tá, tá. Champanhe Pra brindar eu me encontrei Ponte Que já era de um outro Pront Sergey Travado Cultural Aconte Abão Toda L read Não New Abão L E já, digirava a testa, Per me, não contavam os outros, Seguivo, com o sguardo, só te. Se vuoi, ti acompanho, se vuoi, La scusa più banale, Per rimanere solo io e te. E puoi gettare via per te, Amarti come sei, La prima volta, l'ultima. Champagne, per un dolce segreto, Per noi, un amore proibito, Ormai, resta solo un bicchiere, Ed un ricordo, agitare via. Lo so, ti guardate, lo so, Mi sembra una pazia, Brindare solo, senza compagnia. Ma io, io devo festeggiare, La fine di un amore. Cameriere, champagne. La fine di un amore. Alex, que prazer ter você aqui. La fine di un amore. Feliz Ano Novo. Tudo de bom. Tudo de maravilhoso. Sempre com muito amor. E com certeza, Saúde e amor são as coisas mais importantes da vida. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Tchim, 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 tchim. Contra que, usmi amore. La fine di un amore. Esta seda brinchiamo tutti Camerieri e champagne